Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cubanias. Eu sou a Lina Noronha, hoje dia 15 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos a mais um Cubanias. Já vou dando o bom dia para o Júlio Menezes, que já está aí no chat, deixando informações para a gente, comentando sobre a guerra lá no Oriente Médio, o ataque do Irã a Israel, comentando que chegou em matanças o petroleiro russo essa semana, com os barris de petróleo que a Rússia enviou para Cuba, que com certeza vai ajudar muitíssimo a resolver a situação emergencial de falta de combustível que o pessoal está sofrendo lá no dia a dia. Bom dia para a Célia Mari, para a Verônica Fonseca, para a Mari Joia Menez, para o companheiro Henrique Pizzolato, dando um bom dia aí para todo mundo. até o Maraújo, que eu encontrei lá em Havana, na casa da Isabel, onde eu conheci também o William, que é o convidado de hoje. Bom dia para o Beto Silva, que é quem nos presenteou com essa abertura lindíssima que a gente tem aqui, e está sempre aqui com a gente e apoiando. Bom dia para a Fernanda, de Vitória, para o Arnaldo Ricardo, para o Sálvio Cotter, Viviane de Castilho Moreira, ao Ricardo Aspert, já pedindo fogo no imperialismo, aí direto de Porto Alegre aqui na gente. Então vamos lá para começar o nosso programa de hoje. Antes de chamar o nosso convidado, eu vou colocar aqui um vídeo feito pelo deputado Maurici aqui em São Paulo, na Lespe, para apoiar a nossa campanha aí pela coleta de assinaturas, para pedir a retirada de Cuba dessa lista absurda de países apoiadores do terrorismo que tanto prejuízo causa à Cuba. Então vamos ver que é um vídeo rapidinho aqui, gente. Há anos nos Estados Unidos, tem tido uma política hostil à Cuba. A intenção é isolar o povo cubano do resto do mundo por meio de um bloqueio econômico cruel e desumano. Durante a pandemia, os cubanos sofreram com a suspensão do turismo, grande fonte de renda para o país. E além disso, o governo Trump colocou mais de 240 novas medidas, acirrando o bloqueio terrível que eles já sofrem há décadas. E nos últimos momentos do governo Trump, ele ainda incluiu novamente Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. Essa designação completamente hipócrita, imagine os Estados Unidos dizendo que algum outro país faz parte de uma lista de estados terroristas. Mas o fato é, ela impede que os cubanos tenham acesso a financiamentos internacionais, dificulta as transações comerciais e torna a vida do povo cubano ainda mais difícil. Por isso que nós estamos levando essa campanha para coletar um milhão de assinaturas contra a inclusão de Cuba nessa lista espúria. e contamos com todos para participarem dessa campanha Cuba Viva e Resiste, entrar no site e colocar seu nome em solidariedade ao povo cubano. Se você, como nós, é contra o bloqueio a Cuba e é a favor da retirada de Cuba da lista dos estados terroristas, clique no link abaixo e nos ajude a coletar esse um milhão de assinaturas e demonstrar ao tio Sam que nós somos solidários aos irmãos cubanos. Então, esse é o vídeo que eu vou jogar depois aí nas redes sociais, no WhatsApp, para quem quiser mandar, para pedir para os amigos assinarem essa lista que nós continuamos nessa campanha de coleta de assinaturas para serem enviadas ao governo dos Estados Unidos para retirar Cuba dessa lista absurda que o Trump colocou de volta Cuba nela nos últimos instantes do seu governo, não é? Antes de sair, ainda fez mais esse ataque à Cuba que tanto tem prejudicado e dificultado a vida do povo cubano. Então, vamos retomar essa campanha que ficou ofuscada pela questão emergencial da Palestina, que a gente teve que dar atenção, de fato, não é? Mas a campanha continua e vamos continuar com essa busca de assinaturas para a gente atingir a meta de um milhão de assinaturas para serem enviadas. Gente, então vamos lá agora receber o nosso convidado aqui, que é uma pessoa que tem muito para contar para a gente hoje, o William Mendes de Oliveira. Vamos chamá-lo aqui e dar um bom dia. William, seja muito bem-vindo ao programa Cubanias. Bom dia a todas e todos, todos. Obrigado pelo convite, Lina. Estamos à disposição para esse bate-papo. O pessoal no chat já está mil aí por hora, não é? Dando um Viva Palestina livre, força para o Hamas. A Fernanda já está pedindo um queima-ele, senhor. E o pessoal dando as boas-vindas aí para você, dando um bom dia. A Thelma já passou por aí para te dar um bom dia. Grande companheira Thelma, um eterno abraço. Então, vamos lá. O William é um escritor, ele escreve um blog, que eu deixei o link aí na descrição do programa, para todo mundo conhecer. Eu vou colocar o blog dele aqui também, para a gente ver. Ele é formado em ciências contábeis e em letras, foi diretor de saúde da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, dirigente sindical dos bancários, foi secretário de imprensa, diretor do sindicato dos bancários de São Paulo, coordenou a comissão de empresa dos funcionários do Banco do Brasil, e atualmente ele se dedica a escrever sobre cultura e política nesse blog chamado Refeitório Cultural. E eu vou colocar aqui o blog do William para a gente conhecer, e eu deixei o link aí, gente, para todo mundo acompanhar. William, então conta um pouquinho para a gente, antes de qualquer coisa, sobre esse seu trabalho no blog. Esse trabalho no blog começou em meados dos anos 2000, 2006, 2005, 2006, eu tive um primeiro blog, que depois o provedor acabou tirando. E aí fui para esse blog, blogger atual, que já está quase com duas décadas que eu escrevo no blog. A ideia inicial do blog Refeitório Cultural é transmitir o que eu aprendi. e aprenderia na faculdade. Quando eu entrei na faculdade de Letras, na USP, tão encantado com aquelas aulas de literatura e aquele conhecimento todo, e dentro dessa lógica de saber que conhecimento a gente deve transmitir, a minha ideia inicial era transmitir tudo que eu aprendesse nas aulas diversas da USP. Então, o Refeitório Cultural vem um pouco disso. E o outro blog que eu criei praticamente ao mesmo tempo é porque eu iniciava na área de dirigente sindical, o mandato na Secretaria de Imprensa, na nossa Confederação Nacional da categoria bancária. E como a gente vivia naquele momento boom, 2004, 2005, 2006, a gente começava com essas grandes redes, hoje das big techs. YouTube, Twitter, Facebook, que tinha começado logo depois do Orkut. E como secretário de Imprensa, comecei a estudar muito essa questão da temática da internet, das redes sociais, da nossa possibilidade de enfrentar com um nível melhor, a questão do que o Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, acabou dizendo do PIG, Partido da Imprensa Golpista. A gente vinha de uma concentração muito forte da grande imprensa no mundo, ao longo do século XX e todo, e o advento da internet, das redes e tudo, era uma possibilidade de a gente enfrentar um pouco essa informação que só vinha monolítica por parte de cinco ou seis canais abertos, por parte de quatro jornalões no Brasil, que eles definiam a pauta do que todo mundo ia falar e repercutir. Então, esse início de interesse por internet, por blogs, sites, vem desse período, Lina, ali de 2005, 2006, quando a gente começa a acreditar que poderíamos enfrentar um pouco melhor com diversos veículos do nosso campo progressista, os jornalões, os grandes veículos de comunicação dos empresários. Começa mais ou menos ali, esse período do blog, e ele foi ganhando uma dinâmica com o passar dessas duas décadas. Entendi, William. Eu vou colocar aqui na tela o blog para o pessoal ver. e a gente tem que pensar nessa questão do trabalho que você faz no blog dentro desse tema que a gente trouxe aqui para a gente debater, para a gente conversar, que é essa guerra comunicacional que a gente vive aqui, e que a gente tem falado tanto disso aqui no Brasil, pelas coisas que têm acontecido aqui nas redes sociais, e esse ataque que a gente vive, na verdade, um ataque comunicacional que a gente tem que enfrentar o tempo todo aí, vindo da extrema-direita, das mídias hegemônicas, e até o próprio Putin outro dia comentou, quando, numa entrevista, perguntaram para ele por que ele não enfrentava as fake news que circulavam tanto no Ocidente sobre a Rússia e sobre ele, e ele mesmo assumiu que ele não tem como enfrentar, porque há toda uma estrutura já montada, e a comunicação, os meios de comunicação no Ocidente são completamente controlados e dominados por essa mídia hegemônica, pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, e isso é um fato, e ele disse que não valia nem a pena perder o tempo dele para tentar enfrentar essa narrativa aí no Ocidente, porque está tudo controlado. E a gente vive isso aqui no Brasil no dia a dia, constata isso, o tempo todo, basta a gente falar sobre a situação do país, do que a gente viu acontecer com o governo Dilma, com o golpe de 2016, como foi importante a participação dos meios de comunicação na construção daquele golpe, como foi importante a atuação dessas mídias no ataque ao presidente Lula, com a sua prisão e tudo mais que ele passou, que a gente fez parte desse golpe também, e a gente constata também quando a gente fala de Cuba, porque notícias que a gente encontra sobre Cuba aqui são, como eu costumo falar toda semana aqui, no mínimo, indecentes, porque o que a gente encontra de notícias de Cuba é 95%, coisa totalmente falaciosa, tendenciosa, o pessoal não tem a menor vergonha, já começa falando da ditadura, do regime, vamos dizer assim, e daí para baixo, toda a notícia que a gente encontra de Cuba aqui, você nunca encontra uma notícia falando alguma coisa positiva de Cuba, é raríssima, é raríssima, e quando encontra em algum meio progressista, que não faz parte dessa mídia hegemônica, então não é alguma coisa que tenha muito alcance. e a gente fica aqui fazendo esse trabalhinho na unha, de formiguinha, mas sabe que é uma luta em glória e que a gente não tem a menor chance de feitar essa mídia hegemônica, não é? Olina, você sabe que uma frase que acho que você falou uma frase muito interessante, que é essa assim, o nosso trabalho de formiguinho, que é uma coisa muito bonita, porque quem faz militância, militância social em qualquer área, partidária no campo da esquerda, sindical, sem teto, sem terra, esse tipo de coisa, nos estudantes, é uma frase muito antiga a nossa, fazer um trabalho de formiguinha, mas assim, de certa forma, o mundo mudou e mudou muito rápido quando você pensa os últimos 20 anos com o domínio dessa fase atual dos meios de comunicação. Então, quando a gente, por exemplo, você citou a questão do Putin, essa frase que ele falou, ah, não dá nem para enfrentar, então, etc. É um debate, mas a gente tem que pensar a respeito. Por quê? Como funciona o ser humano, de certa forma? Quando você pega alguns estudiosos que falam sobre o comportamento humano, nós somos todos paixões, a gente vive, nós somos seres homo sapiens, temos a razão, o intelecto, mas somos movidos a paixões. A própria Marilena Schaui trabalha muito essa questão das paixões, quando ela fala sobre a questão de que a gente tem que ter instituições firmes, bem organizadas, porque o homem, o ser humano, ele é movido a paixões. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa enfrentar a questão da comunicação, porque ela é a disputa da soberania neste momento no mundo, nessa fase atual do mundo, do início do século XXI para cá. Então, por exemplo, a China, para enfrentar a mídia ocidental, ela tem criado as suas mídias, e isso é uma forma de você enfrentar, porque a gente é movido pela pauta que nos é colocada. Por exemplo, para falar no que está acontecendo nessas semanas no Brasil, a questão do Elon Musk. tem um método por trás de você tirar de cena a questão da prisão daquele clã, do líder do clã, do Bolsonaro, e mais a questão do 8 de janeiro. Simplesmente, aquele bilionário, dono de uma das redes sociais, ele mudou a pauta, ele mudou a pauta, e é assim que o mundo funciona, porque o que a gente vai falar, comentar, ler, ouvir, em todos os meios de comunicação, os tradicionais que a gente tinha até o início dos anos 2000, a partir das grandes cadeias de Globo, Folha, Estadão, algumas revistas de jornais, Band, essas coisas assim, e hoje você tem essa rede das Big Techs, que elas vêm aqui, no aparelho da gente. Então, a gente não sabe o que as pessoas recebem. Nós não sabemos o que, nesse momento, milhões e milhões de pessoas estão recebendo de informação. Então, é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Não seria a hora da gente criar as nossas redes sociais no Brasil. Ah, o Brasil não tem dinheiro para isso. Todo país que tem, que leva a sério essa questão de soberania, ele sabe que economia, no fundo, quando você discute macroeconomia, quando você discute questão de hegemonia, questão de combustível, de petróleo, de comunicação, segurança nacional, você cria esses meios para que você não fique com os seus e-mails da presidenta Dilma, da presidenta da Alemanha, sendo lidos pelos caras lá nos Estados Unidos. Acho que essa é uma questão que a gente tem que voltar a discutir pela fase atual que a gente está vivendo. Qual que é a pauta do dia hoje? A pauta do dia hoje é a questão Irã e a questão de Israel. Olha como é rápido isso. O mundo inteiro está falando sobre isso. Isso não é uma estratégia do governante sionista do Estado de Israel? E aí? A gente consegue discutir outra coisa? Onde estão aquelas grandes questões nacionais que a gente estava discutindo no Brasil? Sumiram. Que é a questão de invisibilizar, de desaparecer. eu estive em Cuba agora, a gente esteve lá em fevereiro para a Feira Internacional do Livro de Havana e a gente percebe como é bonito aquela fase que eles estão vivendo de estar ampliando a questão da internet, o acesso à informação, à mídia, esse tipo de coisa. E eles acreditam que vão conseguir fazer um enfrentamento com as máquinas dos algoritmos das big techs. porque eles acreditam muito na pedagogia da educação que eles trabalham lá. É uma coisa que tem 150 anos. Agora, tem que tomar um certo cuidado. Nós, no Brasil, acreditamos em um certo momento, nessa primeira década do século XXI, 2006, 2008, 2010, a gente também achava que conseguiríamos enfrentar a grande imprensa que por trás dela tem os grandes capitalistas, que a gente conseguiria enfrentar com os nossos sites, blogs, os blogueiros sujos, como a gente chamou há algum tempo atrás, essa mídia progressista. Só que ela é invisibilizada. Onde que ela está operando? Ela está operando no YouTube. Onde que o presidente Lula fala? Ele fala em qual canal na internet? É no canal do YouTube. As grandes redes nossas, onde estamos agora, é do YouTube. O YouTube tem um dono. O Face, Instagram, Telegram, Twitter, e etc. Isso a gente precisa pensar em criar plataformas. A gente vem se preocupando com isso há um certo tempo. Quem domina... Mac Luham falava sobre isso. Em um certo momento, o que a gente está dizendo deixou de ser mais importante do que o próprio meio. O meio é a mensagem. E é nisso que a gente está vivendo hoje. Entendeu? E Cuba está inserida nisso. Como você disse, eu tenho ouvido, eu sempre acompanho o Cuba Debate, o Grama, e os jornais deles, de manhã e de tarde, que é o Cuba Visão Internacional. Está muito bem feitinho o jornal. Sabe qual o acesso que tem lá no YouTube? 50, 100 pessoas. Porque é invisibilizado. É a questão do algoritmo. Enquanto o Brasil Paralelo distribui milhões, entra no nosso programa da esquerda, você está ouvindo lá um fórum, você está ouvindo um 247, ICL, a gente está aqui no programa com você, e quando está cotizado e entra na propaganda, entra de qual propaganda? do Brasil Paralelo, convidando o nosso público para ir acessar o Brasil Paralelo. Durante a eleição, os dois meses de eleição em 2022, Lina, entre setembro e outubro de 2022, a cada dois, três minutos, em um site em que nós, da esquerda, estávamos, entravam as propagandas do Jair Bolsonaro, do Malafaia, etc. Entendeu? A gente não tem como fazer numa condição igual o enfrentamento nesses meios onde a gente está. Essa que é uma questão. A Lúcia quer saber qual é esse jornal que você falou. Cuba Visão Internacional. Eles têm dois noticiários de 30 minutos durante o dia, igual os que temos aqui no Brasil. Formato está bem feito, muito bonito, está leve, sabe? Aí dá as notícias, agenda do que o presidente Dias Canelo tem feito, as questões internacionais, onde Cuba, com quem Cuba teve contato dos seus parceiros internacionais. São jornais muito gostosos de ver. Só que o acesso é desse tamanzinho. Porque o meio, o meio qual é o meio? São esses meios que são os big techs, entendeu? E existe um processo de invisibilização. Isso aconteceu tem uns oito, nove anos, linda. Quando os algoritmos entraram pesado, eles reduziram o alcance de todos os sites progressistas do mundo, inclusive o principal canal de esquerda nos Estados Unidos, os nossos grandes canais, né? A redução foi de mais de 90%. 90%. Então, quem tinha um milhão de acessos, passou a ter 10 mil, 50 mil, 100 mil acessos no período analisado, entendeu? Os algoritmos, eles matam a possibilidade da gente ter um alcance que poderíamos ter pela qualidade que a esquerda trabalha também nos seus bons programas. Isso a gente tem que fazer a discussão. e talvez pensarmos nos nossos canais. México, Brasil, todos os grandes, a Rússia, onde o Putin fala não vou nem enfrentar as big techs, crie suas próprias big techs, deixe disponível para as pessoas do seu país, né? Para os grandes jornais do campo progressista, que é uma discussão que agora vem nos últimos, eu tenho visto os debates no último mês. A gente vai fazer modelo China ou não vai fazer modelo China, né? Porque no modelo China, ela proíbe outras plataformas. Ou a questão é, a gente pode criar as nossas plataformas e ver se a gente consegue ter um espaço, por exemplo, para todos os parlamentares do PT, do PCdoB, dos grandes partidos do campo progressista, fazerem as suas comunicações diárias, ao invés de postar no Twitter. Não quer dizer que por isso a gente tem que inviabilizar o Twitter, que é um debate, né? Que tem muita estratégia sobre isso, quem está debatendo, bloqueia ou não bloqueia? Se bloquear, faz o que eles querem. O Julio Menezes colocou aí, o Julio Menezes colocou aí o nome do canal do YouTube, Cuba Visão Internacional, para responder aí a Glaia Lúcia. Eu coloquei aí na tela a página do teu blog, para o pessoal conhecer, dar uma olhada aí, entrar lá, o link está aí na descrição do programa, para quem quiser conhecer os textos do William aí no bloco. Então, fica essa dica aí. O Felipe Acorsi está sugerindo um livro chamado A Era da Censura das Massas. A Era da Censura das Massas. Não li ainda. Eu não conheço também, não. A gente tem tido, Felipe, é muito legal que na última década, nos últimos 15 anos, como muita gente interessante tem se debruçado sobre essa questão da grande mídia, dos meios, da questão de quem faz a pauta e tudo, têm surgido excelentes trabalhos com relação ao tema que tem dominado o mundo, que é uma questão de hegemonia. Se eu não consigo emplacar uma ideia o pós-verdade é um conceito que trabalha muito isso. Quem consegue estabelecer por ter mais capacidade uma opinião ou um tema sendo verdade ou não, ele se transforma na pós-verdade. Se a gente olhar lá 80 anos atrás, na época do nazismo, a gente vai entender aquele negócio que diga uma mentira mil vezes que ela se tornará uma verdade. é a questão da pós-verdade. Quem consegue, quem tem poder de pautar, de comunicar, essa semana o que foi feito, o que o Elon Musk fez pautando o Brasil na questão do Supremo Tribunal, um dos seus ministros e o governo Lula. Entendeu? Ele definiu pauta. Isso é muito antigo. E a gente tem que se debruçar em cima disso, entendeu? Quem define a pauta define a agenda. Eu até me lembro, teve uma época, na época do golpe contra a presidenta Dilma, eu acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida como o ano de 2016, porque eu tinha uma longa agenda como dirigente de uma autogestão em saúde e eu passei aquele ano sem dormir, porque além da agenda do dia a dia, representando os trabalhadores numa disputa de saúde do trabalhador, eu ainda estava vivendo lá em Brasília aquela questão da construção do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E aí eu lia muito e fazia muita citação nos meus textos do 1984, do George Orwell. E você imagina, desde as tais primaveras, que também tem muito essa questão de você dar uma cara de liberdade em certos países, mas com o objetivo de desestruturar governos e causar rupturas institucionais em países, você chega com uma cara de liberdade e você desorganiza uma sociedade. E é isso que vem acontecendo desde os últimos 15 anos, pelo menos ali, de 2010, 11 para frente. E a gente viu isso acontecendo no Brasil em 2016. Você imagina a questão, o 1984, ele tem um instante que ele fala dos dois minutos de ódio. Quem já leu ou já viu o filme, baseado no livro 1984, deve se lembrar daqueles dois minutos de ódio. O que são as redes das big techs hoje? São 24 horas de ódio, porque o algoritmo distribui ódio e ele não distribui informações que falem de solidariedade, de amor, de coisas boas. Isso aí não tem muita aceitação na própria rede. Tem estudos que falam que são seis, sete vezes mais rápido uma desinformação ou uma informação de ódio do que uma informação como um programa desse, falando sobre soberania, sobre um mundo alternativo ao mundo capitalista, etc. William, o Luiz Henrique... Vai me freando, Lina, vai me freando, porque esse sindicalista fala muito. O Luiz Henrique está lembrando a gente aqui do papel do Twitter em algumas revoluções coloridas. E a gente pode lembrar, inclusive, no caso de Cuba, naquele 11J, aquele movimento todo que a gente teve lá, aquela tentativa de fomentar uma rebelião ali, teve esse ataque com o apoio das redes sociais e do Twitter. E a gente está vendo agora em Cuba essa questão da internet, com essa questão das redes sociais, como que a propaganda dos contra-revolucionários de Miami consegue entrar em Cuba e muita gente lá escuta isso e muita gente cai nessa conversa. A gente viu em Cuba que o governo tem programas na TV, inclusive, para combater essa enxurrada de fake news que também chega lá, que também afeta Cuba de uma maneira muito séria. Não é só aqui, não. Cuba não está imune a esses ataques. Nunca esteve. Tem internet, porque tem essa ilusão aí também que tem gente que acha que Cuba não tem internet. Tem internet. E isso chega lá. Então, esse ataque se dá muito via internet, agora, principalmente nas gerações mais novas. Porque a juventude é a moçada que tem mais acesso a essas redes sociais e que se influencia por esses ataques que chegam por aí, por essas fake news, essas mentiras mesmo que são difundidas com muito dinheiro. Inclusive, eu queria colocar aqui, aproveitar que a gente chegou nesse assunto, para colocar aqui a denúncia que chegou essa semana pelo Rassomes de Cuba, o site de informações, de notícias, e que a gente tomou conhecimento pela tradução da notícia pela Carmen e saiu em outras páginas aí já falando sobre a carmiginismo como ter carioca, falando sobre como é que os Estados Unidos estão investindo dinheiro, um dinheiro pesado, mais de 68 mil dólares nessa informação contra-revolucionária para colocar a internet em Cuba livre, os cubanos, eles dizem, porque eles estão querendo promover de novo, aproveitar a dificuldade econômica, a forte crise que Cuba vai passando agora, muito, principalmente por causa do bloqueio, do acirramento do bloqueio depois do governo Trump, que o Biden não mudou um milímetro sequer, somado a todas as dificuldades da situação econômica do mundo pós-pandemia, que para Cuba é muito mais difícil de enfrentar, porque eles têm que fazer tudo embaixo de um bloqueio que estrangula a economia cubana o tempo todo e ainda mais com essa inclusão na lista de países terroristas, Cuba não pode usar sistema bancário, Cuba não consegue fazer comércio com nenhum país, e quem manda alguma coisa para Cuba recebe sanção e multas pesadíssimas dos Estados Unidos. Agora eles estão querendo punir, inclusive, país que recebe médico cubano, olha isso, como eles sabem que Cuba também consegue ganhar algum dinheiro com esses médicos que envia para muitos países para promover essa assistência na área de saúde, não é só o médico, é toda uma equipe da área de saúde com várias atividades aí, não é só o médico. E agora eles querem colocar sanções para quem recebe também esses médicos, olha, eles tentam estrangular Cuba por todo lado economicamente, então, a dificuldade econômica que a gente vê lá, de fato, é muito grande, a gente viu agora, né, que a gente acabou de voltar, que está muito difícil a coisa lá, e esse ataque é feito por várias frentes, então, ao mesmo tempo que eles mantêm essa guerra econômica, que é uma situação de guerra que Cuba vive, que causa morte, eles também fazem esse ataque pelas redes sociais, então, essa guerra também é comunicacional em Cuba, o dinheiro que está sendo investido agora para financiar essas pessoas que fazem essa comunicação contra-revolucionária em Cuba para dar mais acesso à internet e tudo mais, tem a intenção e agora vazou, teve essa denúncia aí no Razões de Cuba, de que eles estão tentando aproveitar essa situação e criar de novo, repetir uma situação de protesto nas ruas e, por causa da insatisfação das pessoas, promover um movimento contra-revolucionário com a população nas ruas de Cuba, fazer um novo 11J, alguma coisa assim, e isso está sendo preparado, então, essa foi a denúncia, que você fique em alerta, está sendo preparada essa movimentação outra vez, é uma coisa muito oportunista e que os Estados Unidos nunca tem, nunca desistiram de tentar desde que a revolução foi vitoriosa em 59, que é fomentar entre a população a insatisfação com o governo, porque a revolução se mantém desde o início porque tem o apoio da maioria da população, isso é um fato, e eles não desistam de tentar fomentar agora também por essa via comunicacional uma insatisfação com o governo. Não é, Polina? Polina, essa semana que passou, eu vi uma entrevista de um ex-agente da CIA, responsável pela América Latina durante décadas, em um canal, acho que, um canal espanhol europeu, e na entrevista ele deixou muito claro isso, que tem recurso, tem muito recurso da CIA, dos Estados Unidos, para fazer essa contra-revolução em Cuba, então eles investem muito dinheiro, investem muito dinheiro, e assim, ele não teve nenhum pudor de falar sobre isso, que ele sabe que o bloqueio é para causar miséria, que a miséria é para causar revolta, que a revolta é para você fazer as pessoas derrubarem o governo, porque a pessoa é humana, o ser humano ele está ali num momento de crise, então às vezes sobressai a questão da razão, a questão do desespero que vivem, essa questão de bloqueio, ela eleza a humanidade por causa disso, causar a miséria em povos, para que esses povos façam algo em relação ao local onde vivem, o país onde moram, esse tipo de coisa, agora, essa questão da guerra comunicacional que a gente está abordando, por exemplo, para pegar Cuba e pegar o Brasil, esse evento que estão planejando para Cuba, por exemplo, entre 2023 e 2024, um ano, eu estive em Cuba por 1º de maio de 2023 e tive uma forma de usar a internet, de acessar a internet, foi mais difícil, nesse ano quando fomos lá para a Feira Internacional do Livro, já é outra lógica, enquanto custou 35 dólares um chip em 2023, esse ano já foi mil pesos, coisa de alguns dólares para que você com mais 500 pesos, dois dólares, um dólar e pouco, você pudesse ter acesso à internet, então, chegou em Cuba a questão e o governo está fazendo um trabalho para tentar usar de uma forma como a gente sempre sonhou para você ter mais comunicação, mais diversidade de acesso a esse tipo de coisa, mas não pode ter inocência nisso, e aí, no Brasil, a gente, um país gigante, 200 milhões de pessoas, como outros países progressistas, eu gosto de falar, por exemplo, se México e Brasil, aqui na América, nas nossas Américas, no Extramérica, como diz José Martí, se a gente trabalhasse as nossas plataformas, a gente poderia pensar em relação a BRICS, eu não me esqueço de um debate quando estava surgindo isso, só para voltar um pouquinho no passado, em 2005, 2006, a gente poderia, por exemplo, no Brasil, ter criado servidores para sites de esquerda, para partidos de esquerda, para sindicatos de trabalhadores, aonde que sempre abrigamos os nossos sites, as nossas páginas, onde guardamos os nossos bancos de dados, em um lugar, qual lugar é esse? Você vai lá e loca um servidor, que chamava, na época, ou dedicado, ou com mais várias empresas, ou várias entidades no mesmo lugar, no mesmo espaço físico de memória. Por que que a gente não cria as nossas plataformas, os nossos servidores? Isso é muito importante. Se a gente criasse um grande servidor brasileiro para abrigar a nossa parte, nossos 15, 20% de gente progressista, a gente já estaria começando isso. Se você pensar grande, pensar o Brics, para você não ter, assim, eu só posso ter o Gmail, eu só posso ter essas grandes plataformas para colocar minhas informações, isso tem que ser pensado, isso pode ser discutido de forma com os países, com os governos, entendeu? A gente vai continuar permitindo que as empresas suplantem os países? O que que foi, por exemplo, a saída da Inglaterra, da comunidade europeia? Foi essa questão de uma manipulação de uma massa, de um povo. Então, isso já passou da hora da gente rever. Acho que temos que criar vários tiktoks, temos que criar em países, na Rússia, no México, no Brasil, em todos os países que tem uma grandeza como esses, na Índia, temos que pensar essas plataformas, entendeu? E parar com um viralatismo de achar que a gente só tem que usar as coisas do grande irmão, do Big Brother, do Império. É, a gente cai na conversa deles e faz o jogo deles, na verdade, né? William, eu preciso dar uns informes aqui. Ah, depois eu quero falar só sobre uma questão de liberdade, entendeu? Quero pegar, quero pinçar um artigo do Pedro Serrano para falar sobre essa questão de liberdade, porque o que está acontecendo nesse momento é, querem trazer a Constituição norte-americana com uma lógica de criação lá do século 18 para 19 aqui para o Brasil, para os países nossos, de liberdade acima de tudo, ou seja, e a liberdade é uma pauta nossa da esquerda, imagina-se liberdade não é o grande tema de Cuba, né? Para se libertar do cunho imperialista espanhol e depois do norte-americano, mas a gente tem que analisar com cuidado essa questão da liberdade, depois eu quero dar um uma palavrinha sobre isso, se for possível. O pessoal aqui no chat está movimentado, está agitado, não é? Passou um cunhista aí, a gente nem falou nada, passou, acho que já foi embora, um perdido aí, desavisado, fazendo apelo a Deus por Israel, esse tipo de argumentação, né? vale nem a pena discutir. Enfim, o perfil Fronteira Arte e Cultura, dando um salve aqui para a gente e chamando o bordão aí do Cuba Livre. Gente, Cuba já é livre, quem pede Cuba Livre, esse slogan, é da Luzaneira de Miami, vamos usar esse Cuba Livre aí não. porque Cuba já é livre, quem não é livre é quase a totalidade da América Latina, nós, inclusive, mas Cuba já é livre, o que oprime Cuba é esse bloqueio e essa situação de guerra que ela vive aí com asfixia econômica, qual ela é submetida há mais de 60 anos. Bom, deixa eu colocar aqui na tela as coisas que eu preciso para dar os informes aqui. Primeiro, lembrar o pessoal aí, quem ainda não conhece, o livro da Marcia Schwery, que a gente já falou dele aqui, ela já veio aqui no programa falar, que é um lançamento aí da editora Cotter, o Direto de Cuba, em que ela conta a experiência dela vivendo em Havana durante a pandemia e ela traz muita informação não só sobre o enfrentamento da pandemia, do Covid, a gente vê o contraste com o livro da Marcia, a gente vê o contraste com a situação que a gente vivia aqui no Brasil, que era o avesso disso, que se vivia lá, a população em Havana vivia, o enfrentamento da pandemia, mas ela também traz muita informação sobre Cuba, sobre a história de Cuba, sobre a Cuba dentro do contexto internacional, então, um livro muito bacana, quem ainda não comprou pode entrar aí no site da editora Cotter e encomendar o seu, aí, o Direto de Cuba da Marcia Schwery. Então, isso é uma das coisas que eu queria falar aqui. Outra coisa que eu queria trazer é sobre um congresso que vai acontecer em outubro, de 21 a 25 de outubro, na Universidade de Esportes, como é que é o nome da universidade? Universidade de Ciências de Cultura Física e do Esporte, Manuel Farrado, que fica em Havana, é a Unafield. Então, eu recebi aqui um informe de que vai acontecer um congresso de 21 a 25 de outubro, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. e quem quiser enviar trabalho para esse congresso, é até o dia 31 de maio que pode fazer. Se alguém quiser mais detalhes, eu vou colocar nas minhas redes sociais as informações sobre esse congresso, mas se alguém quiser, em particular, receber esse material, pode me mandar um e-mail, que tem tudo aí na descrição do programa, tem todos os contatos meus aí, que eu envio para a pessoa especificamente essas informações aí do congresso, então, está sendo agora a convitação para ele acontecer em outubro. Você tem até maio para enviar o trabalho e participar do congresso em outubro, participar com conferência, com comunicação, com pôster, essas coisas acadêmicas aí que quem é dessa área já está acostumado. Então, fica a dica aí, se alguém precisar disso daí, pode me pedir que eu mando o material. Outra coisa que eu queria falar é sobre uma data importante que a gente tem essa semana aí, que é o 16 de abril, o dia que o Fidel proclamou o caráter socialista da Revolução Cubana, porque foi um dia em que ele, em que Cuba tinha sofrido no dia anterior, isso foi em 61, tinha sofrido um ataque que destruiu aviões de Cuba, sofreu um ataque aéreo, um bombardeio mesmo, foi bombardeada Cuba, e, na verdade, era uma preparação para o ataque que eles sofreriam de 16 a 19 de abril de 61, na Baía dos Porcos, que é o famoso ataque que Cuba conseguiu derrotar, foi a vergonha para os Estados Unidos, uma grande derrota que sofreu ali com esse ataque da Baía dos Porcos, a invasão aí, então, isso foi em 61 também, em abril de 61, de 16 a 19 de abril, então, essa semana se lembra essa data que é uma das efemérides do mês de abril em Cuba. E, no dia 16 de abril em especial, o Fidel fez aquela declaração quando, na esquina, na famosa esquina da 23 e 12, lá no Verdado, que é perto do cemitério Colom, como estava sendo o enterro dessas vítimas do ataque aérico que aconteceu no dia anterior, Fidel fez um discurso ali e falando o que era esse enfrentamento com o imperialismo com os Estados Unidos, que eles não aceitavam a autonomia de Cuba, e, naquele dia, ele declarou o caráter socialista da Revolução Cubana. Deixa eu colocar aqui um trechinho disso aí para a gente ver um pouquinho, William, que é uma coisa, uma data muito importante que vale a pena a gente lembrar aqui. Ver se vai dar para ouvir aí. Que o som é ruim, que é um vídeo antigo mesmo, que o que não pode perdonar os imperialistas é que estemos aqui e que hayamos feito uma revolução socialista na própria nariz do Estado e que essa revolução socialista defendemos com esses fusíveis. só esse trechinho aí só esse trechinho aí do discurso do Fidel do discurso do Fidel em que ele fala mesmo, que eles não aceitam que fizeram uma revolução socialista no nariz deles. isso, não é? A gente vê o Fidel é muito emocionante. É uma sabedoria que ele carrega... Uma última coisa que eu preciso colocar aqui, William, é que a gente teve uma notícia importante também essa semana que foi sobre o pedido que foi encaminhado oficialmente ao governo dos Estados Unidos que até a Carmen colocou lá no site do Comitê Carioca também. Então, quem quiser ler mais detalhes pode entrar lá no site e olhar, não é? Então, eu leio o texto com calma, está aí, o pessoal vê, isso aí está no site do Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba. Se você escrever isso no Google, você já acha. Então, ela está mostrando aí nesse texto, ela está contando para a gente que foi encaminhado um pedido com centenas de assinaturas de 200 democratas cubano-americanos e mais setenta de assinaturas estadunidenses pedindo ao Biden para mudar sua política em relação à Cuba, que foi uma promessa de campanha dele e ele entrou no governo e vai terminar o mandato dele e ele não moveu uma linha de todas as medidas que o Trump colocou para atacar a Cuba. o acirramento do bloqueio, a inclusão de cubanaristas de países apoiadores do terrorismo. Então, eles entraram com esse pedido de uma nova política de compromisso com a ilha. É isso que eles pedem que o Biden faça. Ou, então, ele vai continuar com a mesma política fracassada na maior parte dos últimos 60 anos, que é assim que eles veem. e eles colocam que esse é o desejo na verdade da grande maioria dos cidadãos estadunidenses e do mundo, na verdade, que tem essa mudança de política em relação à Cuba. Então, isso foi um acontecimento importante que a gente teve aí essa semana. A gente tem mais é que pressionar. E essa lista que a gente está passando aí para coletar assinaturas também tem essa intenção de ser mais uma forma de pressão para cima do governo dos Estados Unidos para que mude essa atitude em relação à Cuba, como o Obama minimamente começou a fazer e depois foi tudo para trás com essa desgraça desse trânsito. Enfim, era isso que eu precisava trazer aqui, então, passo para você continuar aí o comentário que você queria falar. Helena, aproveitando um pouco dessas questões que você está trazendo. Além dessa questão da liberdade que eu acho que é importante a gente falar, fala primeiro da liberdade. O Pedro Serrano, dias atrás, publicou um artigo que me deixou pensando muito a respeito, depois eu escrevi um texto a partir daquela questão, porque às vezes a gente não se apercebe de muitas coisas até que alguém fale. Quando alguém fala, você passa a ter aquilo muito claro. Então, o que acontece? O Pedro Serrano, o professor e jurista Pedro Serrano, ele falou o seguinte, direito não é natural. Direito não é algo da natureza, não é uma lei natural de física como a gravidade. Direito é uma criação humana. Enquanto criação humana, se ele não for defendido, ele deixa de ser, de existir. E isso é muito profundo para a gente pensar. Quando a gente pensa, por exemplo, a liberdade, liberdade do ser humano, dos homens e das mulheres, de nós humanos. A gente, ao longo de milhares de anos, fomos constituindo a sociedade humana e fomos estabelecendo acordos entre nós humanos para que a gente pudesse conviver em sociedade. E quando a gente fala, por exemplo, de um tema regular, a mídia nos últimos 20 anos, ela é regulada na Europa, etc. E no Brasil não pode regular. Por que não poderia regular? É uma discussão que trabalha com essa questão do direito. E os grandes veículos, os donos de quem pauta, de quem tem o poder da pós-verdade, que é ele que define o que as pessoas vão ler, ouvir, pensar, e o que elas não vão ver, que é a invisibilização, isso não pode continuar assim. Porque, desta forma como caminhamos, essa defesa que essas big techs fazem de não ter que ter limite nenhum, não tem que seguir sequer a lei como a Constituição brasileira, vai nos levar a onde? A um Estado natural, um Estado de natureza. Se a gente voltar a um Estado de natureza, a gente pode fazer o que quiser com o próximo. Por quê? Porque não tem lei. Isso é uma coisa básica que a gente não para para pensar. Então, a comunicação é um direito humano. E, para ser um direito humano, ela tem que estar acessível a todos nós. E, para isso, que eu acho que é importante a gente tirar um pouco dessa discussão de que não se deve mexer na liberdade plena. Porque isso é um faz de conta, isso é uma mentira. Você não está conseguindo comunicar de forma legítima em países com as pessoas, entre as pessoas, por causa da Big Tech. Porque ela define o que nós vamos poder comunicar. Isso tem que ser pensado. Quando a gente pensa o Brasil em termos de comunicação, quando a gente pensa Cuba, porque tem dinheiro por trás, tem os meios que definem quem vai falar ou quem vai invisibilizar. Entendeu? E isso não pode continuar assim. No nosso campo da esquerda, a gente tem que estar atento a isso para fazer essas discussões. Por exemplo, aí eu volto nessa ideia de que a gente tem que, é uma questão de soberania, a gente criar os nossos meios, as nossas plataformas. O que que impede? Porque vão dizer que é a questão econômica, que o governo está engessado e não pode fazer nada. O que impede o Brasil de criar uma Brasil book? para que as pessoas tenham alternativa à meta do Zuckerberg? O que impede a gente criar uma plataforma, um Brasil book? Em que, inclusive, a gente saiba melhor como o algoritmo vai funcionar, porque vai ter um acompanhamento nosso, de instituições nossas, democráticas, para saber como o algoritmo opera. O que impede a gente criar um Brasil tube? Um Brasil tube, para que todo o campo progressista possa dar suas declarações em relação ao que está acontecendo. Porque quando você publica no YouTube, se o algoritmo estiver atuando, você não vai ver aquilo. Mil pessoas vão ver. Enquanto milhões veem o que o lado que interessa à plataforma divulga. Ou de ódio, ou de contra-informação, de mentira, entendeu? O que impede a gente ter no lugar do X, do antigo Twitter, uma plataforma para que as pessoas brasileiras, os nossos parlamentares do PT, PCdoB, PSB, de todos os partidos progressistas, possam dar os seus informes diários, como funciona. Porque é uma plataforma importante. Agora, ela tem que estar hegemonizada por uma pessoa, um bilionário? Isso não é possível, porque isso não é democrático. É isso que a gente tem que pensar com relação à liberdade. Liberdade pode tudo? Eu posso fazer tudo o que eu quiser? Se eu estiver com fome, eu posso comer a perna de alguém? Não posso. A gente já passou desse estágio na questão da constituição da sociedade humana. E isso tem que ser dito. A gente tem deixado a extrema-direita, com esses veículos que são deles, manipularem os conceitos clássicos da esquerda, do humanismo, entendeu? Isso é muito preocupante. É isso aí, você tem toda a razão. é muito preocupante mesmo. O pessoal está comentando aqui sobre essa questão dos meios de comunicação. Olha, a Mari Joia Mendes colocou que o que se fala no Brasil é sobre as concessões, o que não se fala no Brasil é sobre as concessões de TV e rádio que abusam do poder e mentem a ponto de levar um presidente de esquerda à cadeia. é isso que a gente É tudo propriedade cruzada, Lina. Quando você estuda as comunicações no Brasil, você vai ver que há um século elas são de pouquíssimos donos. Então, assim, como está organizado o Brasil? E como é que você fura essa bolha? você tem 26 estados e o Distrito Federal e você tem um coronel, um dono do poder local que é quem tem o direito de transmissão de um canal que tem a rádio que tem a família que tem o grande jornal local ou que tem a revista é fechado, é fechado e a gente não consegue acessar essa coisa. Então, é a questão de quem faz a pauta. Isso é muito antigo. E isso teve um acréscimo nos últimos 20 anos que são as questões das redes sociais que agora comunicam para mim, para você, para nossa amiga e amigo que está nos ouvindo, entendeu? Então, o que está chegando no zap? O que está chegando no telegram dessas pessoas? Entendeu? A gente nem sequer sabe porque até 15 anos atrás quem eram os grandes fabricadores de mentiras, de mentiras que hoje está mais popularizada a questão da fake news. Eram os grandes jornalões, eram as famílias golpistas, aquelas que vêm desde o final do século 19 para o 20, que pautam a gente. Agora, além delas que produzem mentira e tentam dar cara de verdade a mentiras, as manchetes dos jornalões, dos grandes canais de TV abertos, agora tem essa que chega para a pessoa e a gente sequer sabe o que está rolando. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter também alternativas a isso. É uma coisa minimamente legítima que os governos pensem isso, para que a gente não deixe um país na mão de duas, três empresas sociopatas, como esse sujeito aí. Esse sujeito é um sociopato. em Cuba eu vi um pouco dessas coisas que chegam pelo WhatsApp. Sim. Então, chegam desinformações dizendo para os próprios cubanos que o governo não existe, que é uma mentira do governo, que a culpa de tudo é do governo socialista, das dificuldades que eles estão passando, que é tudo falso, falando que as doações chegam lá é tudo mentira, que vai para o povo, que fica tudo para o pessoal do governo, entendeu? Então, começam a falar essas coisas, e aí muita gente acredita, claro, você fica enviando por mil formas diferentes, vídeos e mensagens e memes, com essa mensagem, você vai enfiando isso na cabeça de uma porção de gente. O massacre midiático desses grupos, porque eles têm o poder, eles têm o meio, é tão grande, Lina, você pega assim, a crise do mensalão, a construção da chamada crise do mensalão, daquela ação penal que começou em 2004, 5, 6, que era para que nem houvesse o segundo governo nula, entendeu? Para que a gente nem começasse as transformações importantes, como aumentar o salário mínimo, como fizemos, que mudou, né, um pouco a característica da pirâmide, porque você distribuiu um pouco mais de renda e fez os salários profissionais melhorarem ali naquela primeira metade do governo Lula para o segundo governo Lula. Tem uma quantidade enorme de coisas que você já queria interromper naquele mensalão. E aí, hoje, você vê que a Lava Jato começou a operar lá, querendo destruir os grandes líderes do governo, do campo progressista, José Dirceu, Genuíno, Lula, etc. Aí você vem para o segundo governo Lula, depois você vem para o primeiro governo Dilma, sempre tem essas construções de invisibilizar o que você vai tendo de conquista para nós, o povo, para a grande massa de trabalhadores e povo simples, e você invisibiliza. E, assim, a gente acha que... Qual que é a questão mais fácil da gente falar, Lina? Eu sou uma pessoa informada. Eu sou uma pessoa informada. Eu não sou enganado. Eu já ouvi isso de grandes amigos, lideranças. Eu não sou enganado. E, quando você vê, você está falando só a pauta que foi colocada. Não é fácil. Então, a pessoa fala assim, eu não me deixo manipular por quem define a pauta. Não é verdade. Quando você vê a pauta... Porque ninguém se acha enganado. Ninguém quer falar que eu vou enganar. E a gente já está fazendo o quê? Rebatendo a pauta. A gente passou a semana... A estratégia de tirar a prisão do Bolsonaro de cena, foi em quantos dias, Lina? Em quantos dias ninguém mais falou na prisão do Bolsonaro? Cadê a questão do julgamento dos que financiaram o 8 de janeiro? Cadê a questão? Já foi. Já foi. Então, mesmo a gente do nosso campo acha que não é manipulado, mas é muito forte isso. A pauta já foi dada e a gente já está falando. Qualquer veículo que você acesse ao acordar já diz o que você vai falar durante o dia. É mais forte do que a gente. Por isso que você tem que atacar a questão do meio. Entendeu? Nós não estamos aqui pautando a guerra comunicacional? Exatamente. Ela faz. Ela faz. E aí, para lembrar alguns grandes pensadores, a questão dos dois minutos de ódio ou a questão do Viktor Kempler, que é um filólogo, um filólogo que acompanhou a mudança da linguagem alemã durante o nazismo, entre a ascensão do Hitler em 1933 e a queda do nazismo em 1945. O Viktor Kempler deixou para nós o livro LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, porque ele fala um pouco de como atuava essa questão da linguagem, porque se você envenena a linguagem, Pulitzer fala sobre isso também para o pessoal da área do jornalismo e da comunicação. Se uma imprensa tem uma linguagem e um tratamento canalha, viu, ela transforma o seu público leitor também em um público que vai ter esse viés. Pulitzer falava isso, Kempler falou, nós temos que desnazificar a linguagem alemã depois de 1945. A gente hoje está vivendo exatamente isso nesse período das big techs dos últimos 12, 15 anos. A linguagem que prevalece é a do ódio, é a do diferente de mim, não quero saber. E aí você faz política como assim? Como que a gente pensa o pacifismo? Quantas pessoas estão falando em pacifismo além de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de um dos maiores países do mundo? Quantas pessoas estão falando de pacifismo? de alimentar o povo, de cuidar da natureza e pensar outras formas de sustentabilidade? Quantas pessoas que foi o discurso do Lula na ONU? Não tem espaço, entendeu, Lina? E amigos e amigas que estão nos ouvindo. É muito difícil enfrentar isso, mas a gente tem que criar nossos meios para você fazer esse embate. Porque nos meios que já são desses big, big, bilionários, a gente é invisibilizado, desaparece. O Lula faz uma fala extraordinária e tem 5 mil acessos. Enquanto qualquer cara para falar qualquer bobagem da extrema direita tem milhões. Não é porque aquele cara fala melhor do que uma pessoa do nosso campo. Quantas pessoas veem os discursos do Dia Canel para a gente pensar em relação a Cuba, nos meios que Cuba tem hoje de comunicação, que são esses das big techs? São invisibilizados. É só para colocar essa questão, essas noções, quando a gente fala em guerra comunicacional, entendeu? Temos que pensar grande. Quem são as pessoas que pensaram grande? Vamos pensar José Martí e Fidel Castro, para a gente pensar nossa querida Cuba e o povo cubano. Esses pensaram grande. Olhem os discursos do Fidel Castro falando sobre meio ambiente em 92, dizendo o que ia acontecer 32 anos atrás. Ele já falando sobre a questão da emergência climática. Entendeu? Agora, se você não tiver um meio para fazer isso, o conteúdo fica invisibilizado. Entendeu? São coisas para a gente pensar no nosso campo de geotecista. William, antes da gente terminar, eu quero colocar aqui o último videozinho que eu publiquei essa semana aí nas minhas redes sociais, que é justamente uma fala do Rafael Correia falando sobre essa questão da mídia, da bandidagem que é essa mídia na América Latina e o estrago que ela faz. Deixa eu colocar aqui, é bem curtinho. Não sei se você chegou a receber isso daí, mas eu postei várias vezes essa semana. Deixa eu colocar aqui. Marcos, perdiu contra o grupo de clarismo. E que temos claro os latinoamericanos, mais temprano que esteja temos que enfrentar isso, ou não teremos democracia nem 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 porque para que exista democracia devem informar para que tenha um voto informado e o que temos é manipulación que, mientras não controlemos as mafias mediáticas legítimamente porque são o poder sem contrapoder pois, uma democracia devem poder qual é o contrapoder da prensa e quando tem um poder sem contrapoder como o poder bancário tem que regular pois esse poder por isso é regla que reglamenta o sistema bancário pois é regla miren que se bajaron a lei de comunicación argentina e o poder também porque eles utilizam em seu beneficio a liberdade de expressão com a que todos estamos de acordo eles entiendem que sua liberdade termina onde a nosa começa eles têm o direito de expressarse nós temos o direito a verdade e nos roubam dia a dia a verdade e com isso a própria democracia mientras não resolvamos o problema mediático a questão mediática da América Latina por exemplo estabelecendo o direito a verdade como um direito humano poniéndolo como princípio constitucional que nadie me pode engañar que nadie me pode fazer creer que Nicolás é um maliante quando não é verdade porque está tentando o direito de conhecer a verdade mientras não resolvamos a questão mediática não tendremos verdadeira democracia se não perdiu contra Macri perdiu contra o grupo é clarinho ele ele deixa bem claro isso aí perfeito e a nossa constituição nossa constituição brasileira né a constituição cidadã de 1988 garante a questão da liberdade de expressão o que que esses grandes impérios e imperialistas e capitalistas fazem eles desvirtuam a questão da liberdade de expressão a nossa legítima liberdade de expressão e direito à informação né com a liberdade eles querem a liberdade de expressão para esses grupos e a invisibilização e a nossa não capacidade de liberdade de expressão é uma coisa que precisa ser trabalhada entendeu senão não haverá mais democracia desse jeito eu não posso deixar que dois três veículos bilionários pessoas acabem com a liberdade de organização de sociedade de mundo de milhões de pessoas isso é muito sério porque as ferramentas chegaram num ponto e ainda assim nem nem o tema nem é inteligência artificial a questão de algoritmo nem falamos sobre isso porque é uma etapa que a gente está vivendo que realmente você como somos o professor Miguel Nicoleles no livro sobre o cérebro humano ele fala ele chama de vírus informacional né a gente atua ele chama de brain net essa capacidade de unificar pensamentos de botar grandes massas pensando da mesma forma né nós temos brain net e esses vírus informacionais as mentiras as desinformações estão na mão de sociopatas que fazem com milhões tem rede que tem bilhão de pessoas e são pessoas que estão assim sendo manipuladas na maior das boas da boa fé elas não sabem o que está acontecendo é muito triste isso a gente tem que pensar formas enquanto governos enquanto organizações que pensam mundo né que pensam o melhor para o mundo nós temos que ter uma forte inserção nessa discussão William a gente precisa encerrar porque já passamos do horário aqui e eu quero agradecer a todo mundo que participou aí o chat hoje foi bem animado aqui com muita participação muito obrigada a todo o pessoal que acompanha a gente aqui toda semana que vem aqui conversar com a gente no Cubanias e agradecer principalmente a você William por ter vindo aqui bater esse papo com a gente tão gostoso sobre um assunto tão instigante e que estimulou aqui as reações do público no chat o pessoal agradecendo e elogiando até o Maraúcho deixou um agradecimento aí no final pelas suas reflexões e análises e ela trouxe também a lembrança sobre a sexta conferência pelo equilíbrio do mundo que vai acontecer em janeiro que eu já trouxe aqui também então é um outro evento quem quiser participar vai acontecer de 28 a 31 de janeiro do ano que vem e o envio de trabalhos é até novembro então é só procurar no Google sexta conferência pelo equilíbrio do mundo que você acha as informações se alguém quiser também eu posso enviar só me mandar uma mensagem eu encaminho também as informações sobre essa conferência pelo equilíbrio do mundo então é isso William muito obrigada e eu agradeço todo mundo aí eu que agradeço muito o convite eu deixo para você fazer sua despedida então agradeço muito o convite Lina muito feliz de poder participar do programa a gente está à disposição Lina para a gente assim eu fiquei muito encantado com Cuba do ano passado para cá as duas vezes que estive lá espero voltar mais e assim é uma luta muito importante para nós um país que há mais de seis décadas enfrenta um bloqueio genocida muito ruim para para a gente que defende o humanismo porque o povo cubano é maravilhoso só quer ser feliz só quer viver a vida deles e um império de um tamanho desproporcional vem impedindo a felicidade do povo cubano com a sua soberania sua liberdade a sua cultura etc e assim vamos viajar para Cuba vamos estimular que as pessoas vão conhecer Cuba e lutar contra esse bloqueio é muito importante isso e fiquem atentos a gente está vivendo uma fase do mundo bastante complexa mas a gente não pode como diz Paulo Freire a gente educa a gente a gente tem que educar pessoas e as pessoas podem alterar de uma hora para outro mundo não vamos ser deterministas a gente está vivendo uma emergência climática a gente está vivendo um período de conflitos provocados pelo imperialismo mas a gente pode mudar o mundo a cada dia quando a gente acorda porque somos de uma capacidade o ser humano é uma capacidade maravilhosa e criativa o povo cubano mostra isso os líderes mostram isso o nosso querido presidente Lula mostra isso se você pegar seis décadas de história desse ser humano fantástico a gente vê como a gente consegue sair desses ataques dos sistemas capitalistas hegemônicos e a gente fazer coisa linda ser pacifista ser humanista então é isso obrigado pelo convite a gente segue a disposição e a gente vai escrevendo lendo escrevendo para contribuir de forma a compartilhar conhecimento que eu acho que é o que pode melhorar o mundo muito obrigada William muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui o programa compartilhem a live foi tão bacana aqui hoje a fala do William para que mais gente possa ter acesso a essas informações fora aí da mídia hegemônica que é tão difícil e semana que vem a gente volta com mais um Cubanias acompanhem a gente aí nas redes sociais a gente está sempre pondo alguma informação mais sobre Cuba sobre esses congressos sobre eventos enfim alguma notícia que vai aparecendo eventualmente aí vou colocar o vídeo aí da campanha também com o deputado Maurício enfim semana que vem a gente volta segunda-feira às 10 horas estamos sempre por aqui muito obrigada boa semana para todo mundo até mais em entrambi inaulia 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 Obrigado.